É um jogo complicado. Se fecharam, não tiveram assim, no primeiro tempo que o rapaz conseguiu sair sozinho, tirando isso aí, eu não vi nenhuma possibilidade deles e jogando o nosso erro. Faltou um pouquinho de chegar um pouco mais pelo lado do campo e um pouquinho de tranquilidade na finalização. E era um jogo que a gente tinha tudo para ganhar, ia ser um pouco sofrido. E a gente tinha tudo para ganhar e ganhamos. Mas eu acho que a infusão de tudo que aconteceu nessas últimas três semanas, né, criou assim uma estabilidade na equipe. E quando você está num momento desse, as coisas que estavam acontecendo naturalmente, elas passam a não acontecer. Aí complica. Então, agora eu acho que com a vitória volta, a bola bater em vez de ir para fora, ela bate e vai para dentro. Em vez de bater na cabeça do cara, sobra para o outro, sobra para nós. Então, é com calma que as coisas vão acontecer. Eu acho que dentro do nosso trabalho, analisando com tranquilidade, né, o jogo de Macaé, para o nosso grupo, foi muito duro. Naquele jogo nós jogamos contra o Madureira. Porque os jogadores que foram vaiados naquele jogo estão invictos. Campeões invictos da Taça Guanabara, classificados para a final do Campeonato Carioca. E, de repente, eles se viram assim vaiados por uma contratação que nunca foi ventilada no Flamengo, nunca foi negociada no Flamengo. Enaltecendo um jogador que não estava aqui, que não chutou a bola, que não botou a bola para dentro. E eles que tinham dado... Oi, Gabi. Oi, para lá. Senta aqui no colo. E eles que estavam dando tudo, né, de repente, sentiram um pouquinho. Mas já voltou tudo ao normal. Já está no caminho certo. E, com certeza, agora a nossa ilha Patibaia, para trabalharmos, vai dar... Para a gente poder botar as coisas tranquilamente no lugar. Você me perguntou, antes de começar o jogo, né, sobre tranquilidade. Nós estamos tranquilos. Se nós não tivermos tranquilidade nesse momento, vai tudo para o espaço. Então, nós estamos tranquilos, sabendo tudo o que está acontecendo e interpretando e trabalhando o momento da forma como tem que ser trabalhado. Se você perder a tranquilidade, vai tudo para o espaço. Tem hora que você tem que ser um pouco grosso, um pouco agressivo, depois você puxa o puleio de mão. Faz tudo parte do processo. Então, nós estamos no caminho certo. A ilha Patibaia, ela não é um retiro. É uma intertemporada. E eu tinha projetado isso quando nós fomos jogar em Fortaleza, que nós classificamos jogando contra o Fortaleza, que eliminamos. Eu já tinha programado há três semanas atrás a ilha Patibaia, porque nós vamos entrar na reta final da competição agora. Então, é importante nós estarmos juntos e trabalhando e focando e direcionando para a reta final da competição. Se o Vasco amanhã tropeçar ou o americano tropeçar, no mínimo só no segundo, podemos ser até líderes da competição. Então, tem que se preparar para aquilo que vai acontecer na frente. É normal isso em São Paulo. Em São Paulo, isso é muito normal. Você fazer uma intertemporada. Os clubes de São Paulo, quando vai chegar na parte final da competição, eles saem para um local lá para poder se preparar. E aqui no Rio de Janeiro, o pessoal sente um pouquinho de dificuldade em sair, porque acha que não pode acontecer. É normal. E a gente faz com tranquilidade, se preparando. Porque agora nós vamos jogar oitava de final de Copa do Brasil e entra na reta final do Campeonato Carioca. E aí a coisa começa a ficar meio desgastante.